Fala, galera! 2019 chegou! Ah, moleque! Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo que vem acompanhando o canal. É muito irado ver a galera curtindo o conteúdo. E, de coração, muito obrigado mesmo. Queria só mandar uma mensagem agradecendo a todo mundo, porque foi um ano de muito trabalho, mas é muito satisfatório ver que a galera está curtindo. Vou continuar dando o meu gás, vou continuar dando o máximo possível de mim para mostrar os bastidores e as personalidades dos brasileiros, que é fantástica, que faz o tour ser especial. Agora eu vou mostrar um videozinho, acompanhei o Gabriel do Havaí. Até Marisias foi irado, ele chegou lá no aeroporto. Uma recepção gigantesca, tinha tambor, tinha torcida, tinha milhares de mídia lá. Foi fenomenal. Um videozinho um pouquinho mais curto do que geralmente eu faço, mas eu acho que vocês vão gostar. E, de novo, muito obrigado. Quero agradecer a todo mundo que vem curtindo o conteúdo. Manda o feedback. O que vocês acham que está legal, o que vocês acham que está horrível, o que tem a melhorar, o que vocês querem ver mais, o que vocês querem ver menos. E vamos com tudo. Muito obrigado mesmo. Somos poucos, mas estamos crescendo. E vamos que vamos. Valeu, galera. É nóis. Tá aqui é longinho mesmo. Já passei bastante. E é um pouco mais. É um pouco mais de você. Onde estão me ligas. A todos nós estão terminadas. A todos nós estamos fazendo isso. É um pouco mais de você. Se inscreva no canal Bom dia senhoras e senhores, estamos aproximadamente 15 minutos antes de tocar solo brasileiro Gostaríamos de agradecer a presença do nosso bicampeão mundial de surf, Gabriel Bettina Estamos felizes com sua presença e gostaríamos também de aproveitar a oportunidade para lhe desejar um feliz aniversário Muito obrigado por escolher voar conosco hoje Estamos chegando em casa e dentro de mais 15 minutos, campeão Parabéns Vamos para eles lá daqui, vamos para aqui Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O campeão voltou O campeão voltou O campeão voltou O campeão voltou